Pessoal, saiu mais uma atualização do WhatsApp Plus Azul e eu vou te mostrar nesse vídeo que chegou de novo como é que faz para você estar baixando, instalando e configurando essa última atualização do WhatsApp Plus Azul um WhatsApp muito bacana, melhor do que o próprio WhatsApp oficial e também com as funções aí do GB WhatsApp eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo, tá? Então não perde esse vídeo para você entender como é simples e fácil você está baixando e instalando essa última atualização aí do WhatsApp Plus Azul então deixa o like já para fortalecer o canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui nesse canal então vambora comigo conferir essa última atualização aí do WhatsApp Plus Azul Então vamos lá pessoal, para a gente estar baixando e instalando essa última atualização do WhatsApp Plus Azul ultimassato como é que faz para baixar, instalar e configurar, ultimassato também algumas configurações dessa última atualização essa versão aqui é a versão primária, beleza? Para você estar instalando, você tem que desinstalar qualquer outro WhatsApp que você tem no seu celular mas antes faça o backup das suas conversas para você não perder as suas conversas faça o backup aí na memória interna, beleza? vamos lá, a gente vai baixar aqui junto com vocês, clicou no link aí, vai abrir desse jeito, é só clicar no botãozinho azul para iniciar o download do APK, clica aqui em detalhes aqui, para a gente ver o andamento do download está baixando o APK de instalação aí, pronto, fez o download do APK de instalação aí vamos clicar em cima dele aqui para iniciar a instalação, vamos instalar aqui o nosso WhatsApp Plus Azul depois que ele instalou aí, só clicar aqui em concluir, a gente não vai abrir, tá? clica aqui em concluir, vou sair daqui agora vamos clicar aqui em cima do ícone de instalação do WhatsApp Plus e segurar vou clicar aqui em segurar, venho nesse ícone de informações aqui, vai abrir essa opção aqui, ó, essa janela você vem nessa segunda opção, permissões e agora a gente tem que dar permissão para isso aqui que não está permitido arquivo e mídia, não está permitido, né? Vamos permitir vou voltar aqui, venho aqui em câmera, vou permitir contatos aqui, ó, vou permitir também volto aqui, localização, vou permitir microfone, permitir, vou voltando aqui está finalizando, notificações vou permitir aqui também, registro de chamadas permitir, vou voltar SMS, permitir vou voltar aqui, telefone, permitir pronto, fez as permissões arrasta aqui para baixo e vem aqui, ó, instalar PPs desconhecidos, clica aqui ativa essa fonte, permitir essa fonte ativa aqui, ó, essa chavezinha e pronto, agora a gente vai abrir o nosso WhatsApp Plus Azul o idioma já está selecionado só clicar na setinha aqui para avançar arrasta aqui um pouco, para baixo aqui, ó, vem aqui concordar e continuar, clica aqui chegando aqui na parte do número, tá? você verifica se seu chip está ativo para você receber o SMS de ativação, tá? eu vou adicionar meu número, vou pular essa parte e já volto para te mostrar o que chegou de novo, né? essa última atualização aí do WhatsApp Plus Azul pronto, galera, finalizou as configurações funções finais, esse aqui é o layout aí, é novo layout, né? do WhatsApp Plus Azul dá para você personalizar e configurar semelhante ao GB WhatsApp com funções, né? igual ao GB WhatsApp, você vem aqui nos três pontinhos aqui, ó aí você vem aqui, Plus Settings, clicou aqui e aqui tem as opções, tá? para você entrar e personalizar e configurar por exemplo, privacidade e segurança tem um congelar o vídeo por último, tem um anti-deletar a mensagem algumas opções já vem ativa para o padrão, tá? não vou mostrar tudo porque senão o vídeo pode ficar grande, tá? você vem em temas aqui para você personalizar configurações e backup de dados tem cores, aparências mais configurações aqui nessa última opção vou clicar aqui aqui tem mais opções para você estar habilitando tem algumas opções que já estão ativas para o padrão você pode habilitar ou desabilitar beleza? eu vou voltar aqui não vou mostrar todas as opções porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? eu espero que você tenha gostado dessa última atualização aí do WhatsApp Plus Azul se você gostou, deixa o like aí para fortalecer o canal não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal valeu e até o próximo vídeo aí galera Tchau! 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 Tchau!